Fala rapaziada, essas peças vão para o Antônio, que é da cidade de Passo do Lumiar, no Maranhão. Está levando pneus slick on road, dianteiro e traseiro, para o automodelo baja, itens 95089 e 95090. É o jogo completo, quatro pneus, dois para frente e dois para trás, dois dianteiro e dois traseiro. Produto exatamente conforme anunciado. Pneus slick on road, como queira, para uso no asfalto. Esses aqui são os dois traseiros e esses os dois dianteiros. Está aí, vai para o Luiz, aliás, para o Antônio, na cidade de Passo do Lumiar. O Antônio comprou um automodelo baja e está fazendo um upgrade aí no automodelo. Vamos virar aqui, mostrar para o outro ângulo. Produtos novos, originais. Não acompanhe a espuma, mas você pode usar a espuma original do seu automodelo, desde que elas estejam em bom estado. Se forem espumas novas, você pode usar as mesmas. A espuma que eu falo é o enchimento interno, que vai por dentro, vai... Vai entre a roda e o pneu. Então, não acompanhe a espuma, não acompanhe os inserts, é só a borracha. Somente os pneus, exatamente conforme anunciado. Pedixo comercial, um grande abraço.